Ah, e o vídeo de hoje é uma continuação do review que eu fiz da Canon EOS R7. Agora nós vamos falar o que essa câmera tem em configuração de fotografia, ok? Então se você quer saber mais o que ela tem de specs de fotografia, fique aí em seu lugar que eu vou dar início à continuação desse review em 3, 2, 1, ação! Beleza, galera? Eu sou o Cauê e sejam bem-vindos ao canal Quirocine Fotografia. E o vídeo de hoje é para falar dos specs de fotografia dessa câmera, tá? Apresentei para vocês corpo, ok? Então, vê no vídeo anterior, falei o que ela tem aqui de diferença, tá? E agora vou falar o que ela tem de fotografia, tá? Vou falar o que mudou, o que tem de configuração, o que ela tem aí de vantagem, tá? E vamos começar falando aqui sobre qualidade de imagem dela, resolução, junto com o que ela tem aqui de velocidade, que é o que mais me impressionou aqui nessa câmera. Essa câmera, ela tem 32.5 megapixels de resolução em um sensor APS-C, ok? E com o ISO dela, ela chega a 32 mil, então ela vai de 100 de ISO até 32 mil, que você pode deixar expansível, tá? Mas, claro que o 32 mil aí ainda é o próximo de ideal para você utilizar quando você estiver em uma situação muito crítica aí. Ela tem as opções de fotografia no modo RAW, ok, que é padrão, o JPEG, tá? E tem o RAW, que seria o intermediário do JPEG e o RAW. O RAW você tem aqui na Canon de 14-bit, tá? Na fotografia, você tem 8-bit no JPEG e no meio dele tem o 10-bit, que é o RAW, tá? Então, você pode escolher isso daqui, ó, no menu, tá? Você pode escolher, tá? Quando você quer uma conversão de RAF, bem legal, tá? Você vem aqui no menu azul, ó, você tem aqui conversão de RAF, tá bom? Então, a câmera tem essa opção para você fotografar, tá? E você tem aqui, ó, o modo RAW, 32 megapixels, tá? 32.5, você tem o C-Raw, né, que é o Canon RAW, ok? Que ele é um pouquinho mais otimizado aí, tá? Ele tem uma qualidade bacana, ok? Se você compara aqui, ó, o C-Raw, ó, 2.908 fotos. Se você compara aqui, ó, a quantidade de fotos que tem de diferença, tá? Então, isso é bem legal, ok? A câmera também, ela vem com o famoso Dual Pixel RAW AF. Isso já não é novidade, como eu já comentei no vídeo anterior sobre vídeo. Mas, ela tem, justamente por essa função, o Dual Pixel RAW, tá? Isso aqui é uma função que se você ativar ela, tá? Vai deixar a câmera um pouco mais lenta. Mas, imagina que ela tá captando aí duas imagens ao mesmo tempo, justamente porque ela tem um duplo fotodiodo trabalhando junto. Então, ela consegue ter um micro ajuste de foco, tá? Então, ela fica mais pesada o arquivo, tá? Você utiliza só quando necessário, que você acha que vai utilizar, ok? Mas, você consegue fazer micro ajuste de foco. Isso é bem legal, tá? Já que essa câmera aqui tem um processador novo, o Digic X, você tem nela, ela enxergando praticamente no escuro a menos 5 EVs pra um sensor APS-C. Então, imagina, tá? Essa câmera aqui, praticamente, ela enxerga no escuro, tá? E pra quem fotografa muito com o Viewfinder, você tem aqui 120 FPS aqui de correção. Então, praticamente, é como se você olhasse, ele... Como se fosse um espelho, tá? O que acontecia nas câmeras DSLR. Dá uma olhada aqui, ó, na velocidade, tá? Ela faz, né, essa câmera aqui, no modo alta velocidade, tá? 15 fotos por segundo. Não satisfeita. O que a Canon fez com essa câmera? Se você ativar o modo, tá? Que é pra cortina eletrônica, função de shutter silencioso, ela vai para 30 FPS, tá? 30 fotos por segundo. É um filme, ela já faz um filme aqui, porque ela deixa de utilizar essa cortina aqui, ó. A cortina eletrônica, tá? Que fica aqui na frente, ok? E ela faz o quê? Ó, vou desabilitar aqui. Cortininha, tá? Aqui na frente, no modo foto. Ó, vocês estão vendo que ela tá estabilizando e... Olha isso aqui trabalhando, ó. Top, né? Mas se eu mudo para o modo que você vai para o eletrônico shutter, tá? Que aí não tem cortina. Eu vou apertar aqui e não vai acontecer nada. Mas ela tá fotografando aqui 30 fotos por segundo, tá? Mas, essa tecnologia trouxe também, tá? Além disso, uma função que tem aqui nesta câmera, tá? Ok? Que é essa função aqui, ó. Raw Burst Mode, tá? Esta função, ela faz uma coisa interessante, ó. Eu vou habilitar ela. Vocês estão vendo aqui, ó. Habilitei. O que que ela faz? Ela faz um pré-shooting. Ela pega algumas fotos quando você tá subindo a câmera. Antes de você fotografar, clicar o botão, ela já consegue pegar 0.1 segundos antes, né? Meio segundo antes, captar algumas imagens. De repente, vai que você perdeu um momento ou você acha que perdeu. O fato de você tá fazendo isso aqui, ó. E começar a fazer a imagem, ela capta essa imagem. E na posa, você consegue pegar, abrir esse arquivo e ver se teve alguns frames antes que você pode captar. Lembrando que esse modo, ele não faz no shutter mecânico, tá? E sim no shutter eletrônico, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na câmera que já tá no modo silencioso, ó. Bem aqui, ó. Eu não passei para o shutter eletrônico. Mas, se eu desabilito essa função, ela some, tá vendo? Coloquei aqui. Coloquei no modo pra você captar alguns segundos antes. Já vai pra cortina eletrônica. Vocês estão vendo, ó. Shutter eletrônico, ok? Vou mudar o modo de novo, só pra vocês verem aqui, ó. Desliguei. E, ó, agora, como ele tá no modo com shutter mecânico, a câmera não marca nenhum item aqui que ela tá no modo silencioso, tá? Ou no modo com cortina eletrônico, ok? Então, ó, é bom vocês ficarem espertos no que tem aqui no menu. Então, a câmera, ela tem essa função de você subir e pegar alguns frames antes. Isso é muito bom. Coisas que não tinha em modelo de câmera Canon e vem aqui nessa câmera bacana. Top, né? Ela tem um sistema interessante. Como ela tem um sistema de foco top, né? Como eu já falei pra vocês, ela tem um sistema de inteligência artificial que ela começa a entender o que que o fotógrafo começa a fotografar mais, como que você trabalha. Então, ela consegue entrar de acordo com o que você faz aí no ramo de trabalho, dependendo se você faz moda ou vai tirar foto de natureza, entre outras coisas. Ela começa a entender e tentar trabalhar em conjunto com você aí no sistema de foco. Então, muito bom. Você pode ver que a inteligência artificial nas câmeras estão vindo aí pra facilitar a nossa vida, tá? E nunca pra dificultar. Pra você utilizar o melhor sistema de foco hoje pra você fazer a sua foto não é um problema, tá? Mas, se você precisar também utilizar manual, sim, ela tem a opção manual de foco, tá? E você tem outras funções, né? Que é ativar o pique, você tem o guia de foco, tá? Então, a câmera, ela tem a vantagem das linhas mirrorless, que você tem o reloginho aqui no LCD de foco, tá? Então, se você passa de foco manual pra automático, você tem esse reloginho aqui fazendo essa mudança, tá? Então, isso é bem legal, ó. Ok? Então, você mudou aqui. Ok? Então, você tem o reloginho aqui que ele te ajuda pra saber a metragem, a distância que tá aí, o seu foco. Beleza? Uma das coisas que mudou e que vai fazer uma diferença aqui na fotografia, tá? Pra quem necessita, o shutter aqui, ó, ele vai até 8 mil, mas você pode alterar aqui, ó. Eu vou vir aqui no... shutter eletrônico, ok? Mudei para shutter eletrônico. E você ganha aqui, ó, até 16 mil de shutter, tá? No modo eletrônico, ele aumenta aqui em um ponto, tá? Então, você chega a 16 mil aqui de shutter, ok? 1 sobre 16 mil. Pra você que necessita mais escuro, você quer aí, de repente, fazer um hiper slow, ok? Você tem até 16 mil, tá? 16 mil. No modo mecânico, lembrando que você tem que ir no menu, ok? Desativar, aí sim, você tem um limite de 8 mil. Então, pra você que vai fotografar no mecânico, lembra bem disso, você vai até 8 mil de shutter, ok? Se você quiser um pouquinho mais, shutter eletrônico, tá? Bem legal a função. Quanto mais funções você tem aqui, melhor. Lembra que eu comentei pra vocês do sistema de estabilização da câmera? O sistema dela, você consegue estabilizar, normal, mas tem aquele nivelador eletrônico, tá? Por causa do sensor que é estabilizado, que você, se tiver um pouquinho fora de nível, você pode regular aqui também, sem precisar fazer o crop na edição pra você arrumar o nível. Isso aqui é muito bom, tá? Então, além de você ter o estabilizador, aqui no próprio sensor, você tem o nível que vai te ajudar aí, e muito, caso você não queira tirar a foto tortinha, e ter que arrumar um nível na pós, que acaba cropando a imagem. Essa câmera vai te ajudar nisso. E claro, se você virar na vertical, ele já vai entender e vai voltar ao normal, tá? Esse daqui, eu mostrei até no vídeo anterior, tá? Que falo de specs para vídeo, tá? A câmera, ela tem a opção aqui também, do Auto Level, tá? Que liga no mesmo menu, tá? Ó, ligar e desligar, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, na prática, tá? Só pra você ver o sensor trabalhando, ó. Ó, ó. Você faz isso daqui, ó, ó. Ele vai tentar regular, tá vendo, ó? Pra tentar achar a melhor posição, ó. Então, essa tecnologia aqui, funciona muito bem. Claro, se você faz isso daqui, ó. Ela vai arrumar só no que ela tá procurando aqui, tá? Que é essa posição da vertical, ok, ó. Ó, se você tá aqui, ela entende alguma coisa. Agora, se você tá nessa posição aqui, ó, que você vai utilizar, ó como que ela já tenta se arrumar, tá? Então, isso aqui são tecnologias que a Canon trouxe tanto na parte você ter estabilização, mas arrumar o nível, que isso é muito legal. E o mais interessante, não tem crop, ok? O nível é no sensor, tá? Ele é físico. É o sensor se movendo, ok? Não é, por exemplo, como um estabilizador digital, onde você tem um cropzinho. Esse nível aqui é no sensor. O sensor que dá a deslocada. Então, pra você que não quer nenhum tipo de crop, você vai fazer uma paisagem, pra não ter que cortar nada, você colocou lá no nível, você pode deixar ativado aqui por uma segurança, como também você pode desligar, tá bom? Então, ó, aconselho muito você utilizar esse sistema aqui de nível, quando você vai colocar entre pé, fazer uma foto na mão que você tem que segurar e deixar retinho, porque daí você não tem que cropar nada, não perder nenhum tipo de parte da foto, porque a foto ficou desnivelada, tá? Isso aqui é muito bom, ok? E, claro, a Canon, com essa sapata aqui, eu não vi nenhum flash até agora que usa essa sapata multifunção, tá? Eu apresentei essa sapata aqui no vídeo anterior, tá? Mas, essa câmera, ela tem, tá? A função aqui pra você colocar uns pinos eletrônicos aqui, né? Uma conexão digital. Agora, é ver o que a Canon vai lançar de novidade pra essa câmera. Ela lançou um adaptador, ok? Pra você utilizar alguns tipos de flash, tá? Que você não precisa do adaptador, isso é que é mais interessante, você pode encaixar direto, mas, o Armando Vernal, ele fez um vídeo referente falando sobre esse adaptador aqui, que eu achei interessante, e ele também ficou até na dúvida. É, eles lançaram antes de lançar flash, mas, ele deu uma explicação lá, que se você assistiu o vídeo dele, você vai entender referente o que a Canon deve estar pensando aí pro futuro, tá? Mas, eu já empreendi nesse carinha aqui, ó, que é de áudio, tá? É pra vídeo, então é uma coisa que eu vou utilizar, né, pra outro quesito aí, mas, pra fotografia, ainda não tem nenhuma novidade sobre isso, ok? Mas, eu creio que a Canon vai lançar alguma coisa que vai beneficiar a gente também, que precisa fazer foto e utilizar algum flash aí muito especial, né? De repente, até a câmera pode alimentar o flash sem que você tenha que depender de bateria ou colocar pilhas no flash. Se alimentar por aqui já é uma boa, tá? Porque esse carinha aqui, por exemplo, é alimentado pela sapata, ok? Eu não preciso colocar nenhuma bateria ou uma pilha pra alimentar. Se acontecer isso com flash, vai ser muito bom, tá? Ó, corpo, sistema de botão, pra quem já fotografa com o Canon, vai se adaptar muito bem. Você tem os dials aqui, por exemplo, ó, diafragma, shutter. Aí, se você tem o ISO, você tem um botão de ISO aqui em cima pra você trocar, tá? Você também tem o touch, você tem o touch na tela pra você fazer alguma foto, por exemplo, ó. Você vai tá aqui. Ah, vou focar em algum lugar aqui, ó. E vou fotografar na tela aqui, ó. Então, você tem aqui, ó. Ele já fotografa e faz a foto, tá? Então, você tem algumas facilidades aí. Agora, lembrando, cartão, sempre utilizar cartão de alta velocidade, tá? Pra você ter o melhor da sua câmera em velocidade também, tá? Porque imagina que são 30 fotos por segundo. Então, duplo slot com aquele cartão maroto que eu falei pra vocês, tá? Que é o cartão V90-300X, tá? Porque ele vai te facilitar na foto. Os outros cartões podem te atender, como esse cartão comum aqui, ok? Que eu fiz os testes, mas se você precisar de muito mais velocidade, um buffer mais rápido, o cartão é necessário, tá? A bateria é aquela mesma bateria LP-E6NH, como já mostrei, e ele vai fazer você fotografar muito mais aí, tá? Os números que eles passam normalmente são números abaixo do que quando a gente testa, tá? Mas essa bateria aqui, ó, durou mais de 800 fotos, tá? E a bateria não chegou nem na metade, ok? Eu não posso chegar e falar que ela durou 1500 fotos, 1200 fotos, ou que durou 300, tá? Mas, eu utilizei essa bateria aqui, e ela foi muito bem, ok? Tanto pra foto, né, e quanto pra vídeo, tá bom? Então, ó, se vocês tiverem algumas dúvidas a mais aqui, sobre o que essa câmera pode oferecer, tá? Mande aí nos comentários, ok? Eu fiz um teste de ISO, vou passar aqui pra vocês, pra vocês verem como que ficou aí essa câmera pra ISO, tá? Comecei com 1600 de ISO, ó, 13200, 6400, ok? 12800, e vamos lá pra 25600, tá? Chegando a 32000. E aí? O que vocês acharam? Fiz uma foto na sequência, abaixo de 1600 não tenho nem o que falar, eu que testar, por isso que a partir de 1600 foi onde eu comecei a clicar a foto, tá? Depois vocês passam aí nos comentários, tá? Me fala o que vocês acharam desse teste de ISO que eu fiz, e se vocês tiverem alguma dúvida, mande aqui nos comentários, que com certeza eu respondo vocês, se vocês quiserem comprar essa câmera, vou deixar link na descrição, ok? Pra você não ter que ficar caçando nada aí no mercado, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Abraço!